Em 2015, 27 jovens que assistiam a um show de rock numa casa noturna chamada Collective, na Romênia, morreram no local. O incêndio deu origem a protestos que levaram à renúncia do governo social-democrata. Durante um ano, até as eleições gerais seguintes, o país foi administrado por tecnocratas politicamente independentes. O problema é que, nos quatro meses que se seguiram ao incêndio, 34 pessoas morreram nos precários hospitais romenos. Essas mortes revelaram um gigantesco esquema de corrupção denunciado por um jornal. Esse é o tema do documentário Collective, indicado tanto ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro quanto ao Oscar de Melhor Documentário, e objeto de debate desta edição do Quarentena Cult. Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, e comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, o Evandro Schenck e o Paulo Pozonoff Jr. Vem, pessoal. Oi, oi, oi. Prazer tê-los aqui no Quarentena. Esse filme, esse filme Collective, está disponível aqui, a HBO Max. Então, a gente sempre fala de um filme e diz onde que você pode assistir esse filme, né? E aí, o Evandro pode falar um pouquinho, a gente já introduziu. Só uma coisinha, Sabag, antes de começar, né, que foi uma indicação dos nossos espectadores, ali nos comentários. Também. Alguém falou, assistam, aí a gente foi conferir. Foi até uma pergunta, se eu não me engano, né, alguém colocou assim, ah, vocês já assistiram o filme, e aí a gente foi atrás. Nós não tínhamos assistido esse filme ainda, nenhum de nós tinha assistido esse filme, e aí, graças à indicação do nosso espectador, então faça indicações pra gente, ou é uma prova de que a gente não só lê os comentários, como leva muito em consideração o que os nossos espectadores sugerem, né? E se for tomar como base a indicação, essa indicação coletiva, eu quero ouvir realmente mais, porque é um documentário que me deixou bastante interessado, ele tem uma potência de informação muito forte, e tem uma clareza pra vender, né, porque é um assunto muito complexo, né? Como a gente tem, sei lá, vários casos, assim, a gente teve aqui no nosso Ministério da Saúde, a crise das ambulâncias, você sempre tem casos, eles são muito complexos e difíceis de serem explicados. E o documentário, o Collective, ele consegue pegar desde a origem, e ele não tenta fazer uma análise sociológica, né? Porque, assim, o documentário se passa em grande parte em Bucarest, na Romênia, né? Se eu não me engano, é ali por 2015, 2016, que tem esse incêndio na Boate, é um incêndio muito parecido com o da Boate Kiss, aqui no Brasil. Você tinha uma banda que estava tocando, aí começa um foco de incêndio, só que a diferença é que o cara da banda vê rápido e fala, ó, isso daí não faz parte, chama alguém e sai, e eles têm acesso a imagens internas desse momento e das pessoas tentando, pensando, sabe, a pessoa dando aquela, ok, um foguinho desse tamanho, quando você vê que tem pessoas que já estão fugindo, mesmo com um negocinho pequenininho, e de repente acaba a filmagem, ou seja, 27 pessoas, quase 30 pessoas mortas ali, e mais... Aliás, é impressionante essa imagem, né? Impressionante, impressionante, e assim começa o documentário. E, aliás, a banda estava cantando heavy metal contra a corrupção, né? Exato. Então, isso que eu digo assim, porque ele não tenta fazer uma análise sociológica, porque 2015, 2016, o mundo ainda estava começando a ficar com muita convulsão social, você tinha muitas manifestações, o Brasil tinha muitas manifestações, você tinha as primaveras acontecendo ali pelo... já, né, tendo as trocas de poder resultantes da primavera árabe, se eu não me engano, até acho que alguma coisa de ocupar o Wall Street ainda reverberava, se tinha Brexit, se tinha muita coisa acontecendo. E ali ele não entra nessa, né? Ele fala, ó, a gente teve um caso e que chocou a sociedade, obviamente, a gente sabe como a boate quis, então a gente consegue absorver bem qual é a importância disso, desse noticiário que é um incêndio numa boate, onde atinge jovens e é uma geração que, naquela cidade onde está localizado, é uma geração de jovens, né, que é morta de uma maneira muito trágica. Mas não são só as 27 pessoas. Praticamente, depois, 200 pessoas foram internadas e em 4 meses 180 morreram. Então, assim, isso também acendeu um sinal de alerta num jornal, falou, cara, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão morrendo? E o jornal vai investigar, a partir de uma denúncia, o porquê que as pessoas estão morrendo. E aí se abre um outro leque, o documentário, que é toda uma corrupção generalizada no sistema de saúde. Eles usam exatamente a questão dos antibactericidas, que eram usados nos hospitais, que eram diluídos e era quase uma máfia. Uma empresa diluía, vendia, os hospitais compravam, diluíam e não conseguiam. E quando eles, obviamente, aquilo ali virava uma água, né, e quando eles tentavam limpar, fazer a esterilização dos hospitais, não adiantava nada. E surgiu uma, e daí vem uma bactéria muito resistente e que começa a matar as pessoas que estavam internadas nas UTIs por causa de queimadura, porque queimadura exige um grau de higiene maior do que o normal. Por isso que grandes cidades têm os hospitais queimados, né. É normal isso. Você precisa ter uma cidade grande, porque é algo muito caro. Isso, Evandro, é a ponta do novelo, né, a questão dos antibactericidas ali, dos desinfetantes, né. Isso, é como eles falam... É, então, ó, existe uma grande corrupção. E você pensa, Romênia não é um país totalmente democrático, é um país que viveu sob a cortina de ferro, ou é um país que teve 20 anos da ditadura do... Eu não sei falar do... Tchauchesco. Como? Tchauchesco. Tchauchesco. E teve 20 anos de uma ditadura comunista do Tchauchesco. Então, é considerado... Uma democracia em consolidação ainda, né. É um país do bloco europeu, um dos mais pobres do bloco europeu, que claramente ainda está consolidando o seu modelo democrático. Exatamente. E quando eles se pegam, e você tem uma imprensa um pouco anestesiada, ou talvez até compactando com isso, e quando você pega um jornal de esportes... É, isso eu acho que era legal salientar, eu até ia colocar isso no texto, eu acabei, acho que não coloquei, né. Que era um jornal de esportes, né, que fez essas denúncias todas. Isso. E que ele começa a investigar e começa a abrir isso daí, e que essa investigação é provado que está tendo essa máfia. É uma empresa que vende esse produto de limpeza para quase todos os hospitais romenos. E depois você começa a descobrir que todos os hospitais são uma grande máfia, os médicos pagam para ir cuidar na UTI, e daí na UTI eles cobram do paciente para curar. Então por que eles querem ir para a UTI? Porque na UTI eles conseguem cobrar mais das famílias para poder curar o paciente. É quase um sistema de pirâmide do suborno. Cada degrauzinho suborda o degrau seguinte para ter alguma vantagem naquilo. Isso que o documentário, então, ele mostra essa parte. A partir disso você começa a ter protestos, a partir disso você tem uma conquista da opinião pública, você tem uma imprensa dividida, aquela que está querendo denunciar e mexer as coisas, você vê claramente uma imprensa que está tentando manter o status quo da corrupção, e você tem uma mudança de governo ali, que é um ativista, um médico ativista, que ele é chamado para ser o ministro da saúde, e ele vê que pouco ele consegue fazer, porque também o Ministério da Saúde também está todo contaminado, mesmo ele tendo o respaldo da população, e ele dá acesso aos documentaristas. Então o documentarista tem acesso às famílias do incêndio, às vítimas do incêndio, tem acesso ao início das investigações, isso que eu achei bem impressionante, porque ele já sabia que ali ia acontecer alguma coisa, tem acesso ao início das investigações dos jornalistas, inclusive com os médicos fazendo as primeiras denúncias, eles são gravados, e depois eles conseguem acesso no gabinete do Ministério. Então, assim, eu falo, aquilo ali deve ter sido uma bomba política fenomenal, porque você tem gravações, o documentarista mostra o ministro falando, eu vou denunciar não sei o quê, e o diretor lá da unidade X fala, não, não faça isso, porque se você fizer isso vai ter um constrangimento público, como que a gente vai explicar que estava sendo manipulada a licitação, que estava sendo manipulada o credenciamento dos hospitais, e esse ministro da saúde, ele toma até uma atitude bem radical, que ele começa a enviar, ele começa a transferir parte do sistema de saúde para a Austrália, para a Suíça, porque a Romênia ali não está conseguindo administrar, e aí você tem, nisso tudo você ainda tem eleições acontecendo, e você tem uma reviravolta ali no cenário político, em duas horas. Eu queria ter feito o parêntese para falar um pouquinho do sistema político romeno, a Romênia é um país semipresidencialista, não chega a ser um parlamentarismo. Ideia boa, hein? O eleitor vota no presidente da República, que por sua vez faz a indicação do primeiro-ministro, e ambos vão dividir as funções do executivo. O primeiro-ministro vai montar o gabinete, e o presidente ainda responde por algumas funções. Então não é exatamente parlamentarismo, em que um é o chefe de Estado, outro chefe de governo. Pela tradição política, isso é uma coisa que a gente vê em outros países de modelo parlamentarista, a formação de governo tem que ser um consenso de acordo com a representatividade de cada partido. Então no caso da Romênia, você tem ali, se não me engano, três ou quatro partidos que são majoritários, e que cada eleição legislativa divide o parlamento ali com algum peso, e aí cada um desses partidos vai demandar de quem está montando o governo, do primeiro-ministro, uma indicação com base naquela representatividade. O que acontece? Esse modelo é um modelo sempre muito suscetível a crises. Então, se você tem uma crise, como foi para o país como a Romênia, que tem 20 bilhões de habitantes, um caso como esse do incêndio, que matou inicialmente 34 pessoas, depois aumentou o número de vítimas por conta da precariedade dos hospitais, mas naquele momento, nos dias seguintes ao incêndio, houve protesto nas ruas, e imediatamente o premier pede demissão. Eles não ficam tentando ali segurar, fazer uma coisa, o premier pede demissão, ah, houve esse protesto, o governo já entra em crise, então eles saem de cena... É, porque uma das primeiras denúncias ali é que parece ter tido corrupção na Casa Noturna, porque ela não tinha saído do incêndio, então ela não deveria estar fusta, né? O país, você vai ver, o país está todo problemático, né, no funcionamento das suas instituições. Qual é a resposta que o presidente da República dá naquele momento, a seguir ao episódio da tragédia lá da boate? Ele nomeia um governo que não tem vínculos partidários, por isso que são os tecnocratas, é uma coisa que a gente está desabituado. Se imagina a formação de um governo inteiro em que todos os ministros do gabinete vão ser pessoas que não têm vínculos partidários. Então eles fazem isso como uma resposta, o próprio parlamento é condescendente com essa ideia, porque você tem que dar uma resposta muito rápida à sociedade, à sociedade pressionando bastante, e aí você vai tirar o elemento político de jogo, vai dizer, não, a gente está pondo técnicos aqui, e esses técnicos vão resolver esses problemas. Por isso que entra a figura desse ministro da Saúde, que ele tem muita liberdade naquele momento, porque depois ele se torna um político também, o fim do filme indica isso, mas é um fato, naquele momento entram em cena os técnicos, e esses técnicos vão olhar e falam, bom, o que a gente tem que fazer para resolver essa situação? E aí vem o retrato que se faz do sistema de saúde pública do país, está completamente caótico. A gente teve dois momentos que eu acho que a gente teria algo parecido, mas muito pequenininho, perto desses tecnocratas. Eu acho que foi na eleição do governo Bolsonaro, ele colocou muitos não políticos no governo em cargos-chave, e a outra foi na formação do plano real, ali com o Itamar, que também ele tirou a área, a economia da área política para desenvolver um sistema que fosse gestar... Três, porque agora eu me lembrei da Zélia Cardoso também, foi uma tecnocrata, que o Collor de Melo também fez isso. Mas é óbvio que em níveis muito menores do que esse que o Sabag estava explicando aqui, onde você... O governo é tecnocrata. Paulo, posso falar? Bom, eu gostei do documentário também, eu achei, assim, queria destacar aqui que eu anotei algumas coisas, porque a memória não é das melhores. Cenas fortes, né? É um documentário que tem pelo menos três cenas muito fortes, que é a do incêndio. Aquela cena do incêndio, eu fiquei muito impressionado, e obviamente você faz associação lá com o incêndio da boate, que é um caso que eu não acompanho muito, mas... Muito semelhante, muito semelhante. É, é super semelhante, e não tem uma imagem parecida, pelo menos eu não conheço, vocês conhecem? Não, eu lembro dele soltando os fogos, mas depois já é uma correria ali, não, o fogo nascendo, ele crescendo, o focalista pedindo ajuda, saindo, correndo, você vê as pessoas ainda plantadas, porque quando você olha o fogo é pequeno, né? Só que em um instante toma conta, né? Em um instante... É muito rápido, né? Aí fica a sugestão já, eu, por exemplo, aprendi isso nesse documentário. Fogo pequenininho, fogo pequenininho em lugar cheio, meu irmão, cai afora. Faza, não tem. Fica perto da porta. Não, e essas cenas, Paulo, pra ajudar quem não assistiu ainda, ou quem não vai ver o filme, né? Ela começa mostrando, desde o fim do show, do rock, a banda apresentando, tocando e tal, aí corta pro vocalista, ele mostrando que tá pegando fogo alguma coisa, ninguém dá muita bola, mas gente, vai, vai, tem cenas assim, das pessoas tentando sair, com aquele desespero, fumar, tomando conta do local, é uma coisa chocante mesmo. Muito chocante. Aí tem uma segunda cena que eu achei, foi a hora que eu falei assim, caramba, acho que eu vou parar de ver esse documentário, eu teria me arrependido se eu tivesse parado, que é a cena das larvas. É que assim, eu vou ter que explicar isso, que a corrupção é tão grande, que não é só o negócio do desinfetante, lá é importante no começo do filme, mas ali, mais pro meio também, fica muito claro que as equipes são totalmente despreparadas, elas não estão nem aí, pro cuidado dos pacientes também. Existe toda uma corrupção no departamento pessoal desses hospitais, que contratam administradores que pagaram lá pelo diploma, aí eu imagino também que os enfermeiros, os enfermeiros têm nojo daquelas vítimas, cobrem as vítimas com um lençol. Suas vivas ainda, né? Viva, a pessoa viva ainda. Então tem uma imagem de uma pessoa viva com larvas, aquilo é punk. E tem uma outra também que eu não sei qual é a opinião de vocês, eu não sei nem qual é a minha opinião, pra ser bem sincero, que tem todo um ensaio fotográfico com uma das sobreviventes, ela ficou, evidentemente, toda queimada, couro cabeludo, perdeu uma das mãos, eu não sei, é bonito, né? Tem uma certa beleza naquilo de ela tentar recuperar a imagem, mostrar que está viva. Claro que eu sei que tem um uso ali político também, mas aquilo me marcou bastante, aquela moça, ela falando que ela está tentando, não deve ser fácil você sobreviver a isso, né? Eu fiquei imaginando a dor de uma queimadura, esse processo todo no hospital, daí a pessoa também sobreviver e tentar transformar essa tragédia em alguma coisa boa, mas é uma cena extremamente forte, né? E daí outra coisa que me chamou a atenção no comentário é a culpa. Uma das mulheres, uma funcionária, que vai denunciar um desses administradores, uma corrupção, assim, absurda, dezenas de milhões de euros, é um administrador do hospital que com esse dinheiro roubado ele constrói uma clínica na Suíça, inclusive, e ela falando, né, isso, da culpa. E é uma coisa assim, eu tentando fazer associações com o Brasil, você não vê muito isso, né? Você vê aqui muito... É porque, até você chegar ao ponto de denunciar algo que é tão sistêmico, você já teve que fazer concessões morais. Exatamente. Então, isso é a culpa, né? Tipo assim, se tivesse denunciado antes e mais pessoas como ela tivesse denunciado, as coisas começariam a voltar para os eixos, né? Então, enquanto as pessoas morreram, até ela vir fazer essa denúncia. É, e daí tem uma cena mais ou menos parecida e relacionada, porque eu ia falar do medo, né? Que eu tenho a impressão que no Brasil até tem toda essa ideia muito punitivista que o medo, o medo de ir para a cadeia vai fazer com que as pessoas escancarem esquemas de corrupção eu acho que não tem funcionado muito. E daí tem um outro diálogo, que esse diálogo eu achei muito impressionante até pelo acesso, né? Que os documentaristas tiveram, que é com esse ministro, é um cara novo, né? Um ministro lá da saúde novo e uma médica, a médica que denunciou essa imagem das larvas. E daí um diálogo que me marcou bastante, que foi ele perguntando, falou assim, olha, mas você tendo, em vez de você vir falar comigo e mostrar as imagens, você optou por mostrar as imagens antes. E eu gostei muito. Para a imprensa, né? Isso, você mostrou para a imprensa antes, né? Então, eu achei esse diálogo muito revelador, assim, também, né? De como funciona a mentalidade de todo mundo, não só de quem está envolvido num sistema de corrupção, mas também com as pessoas que querem, às vezes, fazer algo de bom, posar de herói. Aí, quais são essas motivações, uma é a culpa, a outra, de repente, quer botar fogo no circo, não sei, ou ela quer resolver mesmo, fica uma coisa meio ambígua, que cabe ao espectador também julgar isso. E eu achei bem interessante isso. E aí, assim, só falando aqui, bem, para o espectador que não sabe, a gente tem um grupo ali, a gente conversa e ouvi similaridades entre esse documentário e a Lava Jato causando uma certa revolta aí do pessoal. Mas eu vou explicar aqui o que eu vi de semelhante. Você leu uma, você leu uma, não foi. Não, eu vi, o que eu vi de semelhante foi assim, foi, tem esse ministro da Saúde que você vê com uma certa simpatia que parece, eu não confio muito em autoridades, mas, enfim, você vê com uma certa simpatia por causa do documentário, parece que ele está tentando ali limpar, né, todo esse sistema de saúde absolutamente corrompido, dá para ver que tem umas horas, assim que quando ele se dá conta do tamanho do problema, ele fala, caramba, o que eu vou fazer com isso? Só que daí no final do documentário, aí vai o spoiler, spoiler de documentário, eu sei que não existe, mas é que no final do documentário, os sociais, os sociais? Os sociais democratas. É isso. eles voltam ao poder com uma maioria como eles nunca tiveram antes, foi o mesmo governo, o mesmo partido que tinha sido derrubado lá pelos protestos das ruas, e é uma questão, é um ano só, então eu vejo certa semelhante, porque, enfim, a gente está vendo, a gente viu lá, impeachment da Dilma e tal, lava jato, corrupção, 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 aí de repente, Lula candidato novamente, existe a possibilidade do Lula ganhar, obviamente, então essa foi a semelhança que eu vi, de um ímpeto, uma vontade de limpar tudo, olha que ele está falando de um setor muito específico que é o da saúde, lava jato envolvia uma coisa maior, uma coisa mais, se espalhava por vários ministérios e tal, mas ele não conseguiu e no final das contas, a impressão que eu tive, não sei se eu estou sendo muito pessimista aqui, mas foi que a população falou, não, a gente prefere como estava antes e tchau. Ali tem, de novo, voltando sobre o modelo político, uma coisa que aparece um pouquinho ali no documentário, é que o voto na Romênia, como é na maior parte das democracias desenvolvidas, não é obrigatório, então existe uma preocupação por parte de quem está no governo naquele momento que as pessoas vão votar e a adesão, pelo que o filme mostra, depois eu não olhei isso, a adesão é baixa, você tem um voto contingente muito pequeno de pessoas, especialmente os mais jovens, que vão votar e aí vem esse resultado, não fica claro o que acontece, se existia de fato um apoio popular ou se foi uma mobilização maior por parte das estruturas políticas ali. Agora, o diálogo final entre o médico, o ministro, o pai, é um negócio lindo. Deixa eu voltar só um pouquinho, eu fui a pessoa que falou nada a ver, o Paulo fica ali indiretinha, eu achei que não tinha nada a ver, mas com a tua explicação aqui, eu, com a minha humildade, reconheço que tem uma... Eu sou o mais humilde de nós três, obviamente. Quem reconhece sempre é o mais humilde. Exatamente. Eu sou o mais humilde. Eu pensei que você tem um ponto aí bem interessante e aí eu queria trazer, porque era algo que eu queria falar antes, acabei não falando, esqueci, que é a questão da imprensa, que é bem explorado no documentário, porque você, ao mesmo tempo que a gente contou todo o documentário do ponto de vista da Gazeta Esportiva, que estava fazendo as denúncias e do ministro que estava tentando arrumar o sistema, de dentro do sistema, e aí a gente consegue fazer essa analogia, você tinha a grande parte dos canais de comunicação, debates, que estavam jogando do outro lado e os sociais-democratas, a prefeita era social-democrata, né? Isso, o bucareste. Isso. Eles tinham um argumento que era muito forte e com um apelo muito grande. Então, ela falava assim, é, agora ele está querendo mandar os nossos feridos lá para fora, a Romênia não pode ter um hospital? Olha a incapacidade desse sujeito. Pô, é verdade, né? É um argumento meio populista e meio nacionalista, bem ao estilo comunista, aquela coisa da autossuficiência. Mas, peraí, só que tem o seguinte, ela falava isso baseado, inclusive, no fato de que havia um hospital em bucareste que era acreditado a fazer transplante de pulmão, acreditado segundo normas da comunidade europeia. Ele tinha documentação. só que naquele momento o Ministério da Saúde estava dizendo assim, não, essa acreditação ela é falsa. Isso aí foi conseguido de um jeito criminoso. A gente não pode confiar que o hospital possa fazer isso mesmo. As pessoas vão morrer se forem fazer esse procedimento cirúrgico lá. Então, olha a gravidade do assunto, como é que era, né? Uma disputa política, mas que estava resultando em mortes ali nas mesas de cirurgia. Então, você tem aí dois pontos que eu acho que realmente, Paulo, você tem um discurso antes. Vamos lá. Ah, estão querendo destruir a Petrobras, estão querendo agrapar com a indústria nacional, os Estados Unidos. Veja como isso é popular. É muito parecido. E você fala, hoje em dia as pessoas olham para a Lava Jato e elas falam, ah, que coisa estranha, tinham uns interesses desenvolvidos. E é a mesma coisa que... Por que você não está querendo deixar os médicos romenos curarem os romenos? Que história é essa? Então, ele ficava numa situação... E o outro ponto é o pensamento tecnocrata. O pensamento tecnocrata acredita que a melhor solução é a única solução e o único caminho sem volta, né? E o único e sem... Então, assim, esse hospital foi credenciado. Aí o diretor falou, fui pressionado para soltar o credenciamento. Então, tira-se o credenciamento. Mas não existe um caminho para se chegar no descredenciamento, não existe uma forma que não seja tecnoautocrática, né? Que é o mais certo para ser isso que se faça logo. Um recredenciamento, né? Uma nova inspeção dessas normas, todos nesses casos específicos, nem passa. Pelo menos o documentário dá a entender que não passa pela cabeça da pessoa, né? Exatamente. E a gente aqui, durante a pandemia, a gente viu muitos tecnocratas aparecendo, tomando as suas decisões, fecha isso, fecha aquilo, agora vai ser assim, libera isso. E você, mas por quê? Me explica, me fala o que a ciência está dizendo, vamos escutar as pessoas. Existe uma sociedade e as pessoas vinham com aquele ciência, 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 que era uma mentira. Vinha com diploma, né? O diploma também, que a gente vê aí nesse filme que muita gente é comprado, inclusive. Exatamente. Então, eu dou meu braço a torcer aqui e agora você abriu um novo documentário na minha cabeça aqui. O filme, o filme, o filme, ele tem a felicidade e o Evandro apontou bem, ele encontra personagens que ajudam a conduzir essa história que é uma história complexa, né? Então, o filme inicia o discurso das famílias das vítimas, passa para a apuração jornalística, isso é uma coisa que até depois eu queria ver se a gente conseguia debater um pouco mais, porque tem uma demonstração do papel da imprensa ali, eu acho que vale a gente conversar um pouquinho à luz da crise da imprensa, a crise de confiabilidade que a imprensa sofre no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, ele começa ali com as famílias, ele passa para os repórteres ali e mostra muito para nós, somos jornalistas, podemos avalizar isso, mostra de fato como que é o bastidor de uma investigação jornalística, né? Porque quem vê só no cinema acha que é uma coisa meio heróica e tal, que é uma... É tipo o relatório, né? É, é tipo isso, né? Obrigado. Spotlight, na verdade, para ali o relatório mas era o spotlight. É, mas esses filmes, esses filmes de Hollywood que mostram ali os jornalistas, os heróicos e tal, isso não, isso mostra ali de fato o que é o bastidor de uma apuração jornalística, muita reunião, muita fonte, muita checagem de informação, cruzamento de dados para ver se o que as fontes estão dizendo de fato pode ser verdadeiro ou não. e depois ele muda o foco ainda para quando assume esse novo ministro da saúde e aí o documentário passa a acompanhar os bastidores das decisões tomadas por esse ministro. Então, quer dizer, ele precisou convencer o documentarista, a equipe de documentaristas precisou convencer cada um desses núcleos a dizer assim, olha, a gente vai seguir você com câmera e microfone em reuniões privadas e tal e eles topam. Então, isso é uma coisa que além de demonstrar a qualidade da produção do filme, também uma dose de sorte de você conseguir encontrar os personagens certos ali para conseguir contar uma história dessa. Agora, eu lembrei disso porque eu fui pesquisar um pouquinho a respeito do que aconteceu depois ali do episódio, o filme acompanha ali até 2016, início de 2016, se eu não me engano, e mostra, o filme termina com essa vitória dos sociais democratas, que são os antagonistas desse governo tecnocrata, para ficar claro, e o temor desse ministro da saúde de que as decisões duras que ele tomou vão ser desmontadas e toda aquela tentativa de saneamento que ele começou a fazer podia ir por água abaixo. Foi? Então, a história é a seguinte, aliás, isso é uma das, eu acho que é uma das maiores qualidades desse filme e que ao mesmo tempo, para um espectador que é talvez menos habituado a assistir documentário, ele vai soar como um defeito, porque o filme é extremamente realista, ele está tratando de um problema real. não existe uma roteirização daquilo, né? Os fatos são como eles foram ocorrendo, então, a dimensão que se dá daquela crise, ela é confusa como de fato se desenrolam as crises reais. Sim. São histórias que elas não têm um desfecho, às vezes, muito adequado, são casos que não estão muito bem esclarecidos, você não tem muito clara a figura de quem é o mocinho e o vilão daquela história, você não tem bem certeza, por exemplo, esse ministro da Saúde Novo assume, com esse discurso de saneamento, a imprensa inicialmente combate ele, não recebe ele de braço a perna, enfim, chegou nosso salvador e coisa assim. Eu fui ver o que aconteceu com o sujeito, então, o Paulo citou, uma das últimas cenas, a última mesmo é da família de volta, mas uma das últimas cenas é esse ministro derrotado nas urnas, falando com o pai dele e o pai dele, assim, assombrado com o resultado, falando, pô filho, depois tudo que você fez, quer dizer, não tem jeito, você tem que sair desse país, volta para a Viena, porque ele era médico. Volta para a Viena, né? Vai fazer, e o histórico do cara, quer dizer, ele era de fato um médico que lutava em prol dos direitos dos pacientes de câncer, e câncer era uma das principais causas mortes da Romênia. O sujeito era um ativista, né? O que acontece na vida dele depois que termina esse episódio? ele faz um movimento em direção à política, ele cria um movimento político, esse movimento político se filia... Outra semelhança com a Lava Jato. Outra semelhança com a Lava Jato, né? Esse movimento político, atenção, se filia ao partido político tradicional... Ao Social-Democratas? Não ao Social-Democratas, é um outro partido, um outro partido que... É um desses partidos com um nome que eu não entendi ali no espectro se estava mais à direita ou à esquerda. Ele se filia... Ou devemos. É quase isso. É quase isso. Ele disputa eleições, é a primeira eleição que ele disputa, ele perde. Só que o que acontece? Devido ao sistema que eu expliquei lá, esse partido consegue lá alguns assentes no parlamento, e aí entra um governo liberal mais recente que traz de volta essa turma dos tecnocratas, só que agora eles são políticos, né? Aí o que acontece? Esse cara, o ministro Vlad, o primeiro nome dele, eu não vou lembrar o sobrenome que é difícil de lembrar, mas esse ministro da saúde... Conde Vlad. Conde Vlad, que não é o Drácula, que é Vlad também, outro romeno famoso. Esse ministro Vlad, ele é o ministro da saúde da Romênia durante a pandemia do coronavírus. E aí o que acontece? Crise nos hospitais, pessoas morrendo sem oxigênio nos hospitais e agora a cereja do bolo, pessoal. O equivalente ao braço direito dele no Ministério da Saúde decreta lockdown numa cidade no meio da pandemia e a população se revolta de tal modo que pressiona o primeiro-ministro que admite o cara do cargo de ministro. Esse é o problema do Tecnocatas, não tem a sensibilidade política. A gente condena muito a política, mas é óbvio que a política é muito importante para a sociedade porque, no fim das contas, o homem é um animal social. Então, a gente precisa da política, a gente precisa do relacionamento para a gente construir uma sociedade. e não é fazer só o certo, é fazer o certo da melhor maneira. Então, assim, isso eu acho que falta bastante tato para esses Tecnocatas. É o velho ditado de boas intenções, não bastem boas intenções. Isso envolve o domínio das estruturas ali, que não é fácil o lugar como aquele. Mas eu queria propor para vocês, pessoal, falar um pouquinho do negócio da imprensa. Deixa eu só comentar uma coisa sobre isso da imprensa. Ah, não, manda, manda. Não, da imprensa mesmo, que antes que eu esqueça porque a minha memória não é boa. Assim, a gente está acostumado a ver nessas... Tem documentário, tem ficção, vocês citaram a ficção também, com foco em jornalismo, mas daí ficção faz muito mais sentido. Mas mesmo documentário, é um jornalista muito rególatras, aquela coisa, eu sou herói. Eu fiquei, uma coisa que me chamou a atenção foi uma certa descrição, tem uma jornalista, inclusive, que ela está sempre presente nas cenas, me parece que ela tem um cargo algum importante, sei lá, mas ela nem abre a boca, eu gostei dessa... Eu conheci muito jornalista assim, igual ela. Ela via... Eu vi muito em redação, tenho 22 anos de redação, vi bastante, de gente dedicada... Não, sim, mas em documentários a gente não vê muito, a gente vê... Sem estrela, com uma apuração muito boa, que entrega assim... Putz, eu poderia citar nomes aqui, vários, mas não gostava com nem... Questionando o consenso, né, Evandro, é curioso porque logo no começo do comentário, contextualizando para o nosso espectador, esse jornalista é um sujeito que é quem começa a fazer perguntas para as famílias das vítimas, dizendo assim, escuta, o que o governo falava para vocês? E as famílias respondem assim, o governo dizia que os nossos filhos estavam sendo tratados com a melhor saúde possível, que era para a gente ficar tranquilo, que não tinha nada o que melhorar no tratamento dele, que os hospitais são de pontas. E morreram todas essas pessoas. E aí, os depoimentos, inclusive, são assim, olha, o meu filho, né, quando foi para o hospital, ele nem tinha queimaduras graves. Não era um caso de quem estava entre a vida e a morte. E acabou morrendo porque morreu lá de infecção e coisas assim. É, das larvas. Aí, esse jornalista, ele começa, e que é um jornalista que é de um jornal esportivo, né, isso é uma coisa que não fica bem esclarecida que, tipo, como ele fazia um jornalismo que não era esportivo num jornal cujo nome é Gazeta Esportiva, mas, enfim. É tipo o Gazeta Della Sport lá na Itália, que também, né, de vez em quando eles entram aí nos escândalos de corrupção. Eu acho que foi isso. É um jornalista que tem um certo status ali dentro do jornal dele, então, ele tem uma equipe que trabalha junto com ele e ele começa a fazer as perguntas difíceis. E essa jornalista que trabalha junto com ele, que o Paulo citou, assim, que é uma pessoa que demonstra ser de uma retidão e tal, né, não tá interessado em vaidade, em coisa, nada disso. Quando começa, quando vem a suspeita de que estão diluindo os desinfetantes, diluindo em 90%, gente, não é uma diluidinha, é pegar o negócio princípio ativo e virar água, né, ou seja, não presta pra nada. Isso na hora que ele vende, porque quando chegava nos hospitais, aí eles ainda misturavam água. Ainda havia mais. E, assim, aí você ouve isso, e fala assim, nossa, um escândalo, né, eles estão de frente pro escândalo. Essa jornalista, ela vira e fala assim, olha, a pergunta que o nosso leitor vai fazer é, por que vocês não testaram isso num laboratório independente? Vão sair acusando uma empresa? Então, ela consegue quebrar esse consenso, essa ideia do jornalismo como justiciamento, ah, vamos botar o dedo na ferida e tal, fazendo questionamentos... Ou dúvida no próprio trabalho. Ou dúvida no próprio trabalho, que é o que um jornalista sério deve fazer. O que eu queria levantar a bola pra vocês, e talvez o Ivandro, que é o chefe de redação da Gazeta, possa até falar pro nosso, contar um pouquinho disso de bastidor de jornalismo. Hoje, a gente tem uma crise de imagem da imprensa. A gente tem uma crise de confiança na imprensa, né? Muita gente duvida qual é a missão dos jornais, a que servem os jornais, se há interesses privados por trás do jornalismo que é feito, isso está servindo a quem? Isso é uma crise generalizada que não vem de hoje, não é agora, dos últimos anos, é uma coisa que vem se acentuando cada vez mais. Eu não estou falando de um ou outro jornal, estou falando de imprensa de forma geral. Esse caso da Romênia mostra essa equipe de jornalistas indo atrás, fazendo investigação, revelando coisas que depois foram a ponta desse novelo, desse escândalo gigantesco no sistema de saúde. Existe um protesto, que o filme mostra, em que os protestantes, as pessoas estão lá, os manifestantes, melhor dizendo, eles pegando lá em megafones e dizendo assim, ah, inclusive, vamos fazer aqui uma homenagem à imprensa que está revelando esse escândalo. E foi, inclusive, um jornal, esportivo, que fez essa revelação e tal. Então, dando esse peso à imprensa, especialmente uma imprensa mais independente, e isso, de fato, serve para detonar muita coisa ali. Agora, o Evandro lembrou bem, isso não é uma voz consensual, não é toda a imprensa que está tendo um discurso nisso. Você tem os programas de televisão, por exemplo, que rebatem muito essas versões levantadas, questionam o sujeito, o cara vai fazer parte, vai debater lá em programa de televisão, vem outros e dizem assim, não, qual que é a tua intenção? Por que você tem uma visão tão negativa sobre o que está acontecendo? Então, existe um embate ali entre as forças. A imprensa não é uma coisa só, é uma instituição, mas ela não é um pensamento único. E aí, o que eu queria colocar para vocês é isso, até que ponto a imprensa consegue fazer e é importante ainda nesse papel de vigilância? Porque nós, aqui na Gazeta do Povo, nós somos cobrados no melhor sentido possível pelo nosso leitor, que enxerga na imprensa muito ainda, essa instituição que vai atuar para corrigir injustiças. Ele enxerga na vida pública, por exemplo. Então, assim, o que nós recebemos de pequenas denúncias a serem confirmadas, de coisa que está acontecendo lá numa Câmara Municipal do Interior ou algum concurso público que aconteceu em algum estado e que está tendo ali o seu resultado contestado por alguém, você tem inúmeras vezes as pessoas buscando a imprensa ainda como essa instituição que vá fazer essa vigilância e corrigir essas injustiças. Então, o que eu ia propor para vocês é isso. A gente tem ainda um ambiente que possa fazer isso? Esse caso que aconteceu é um caso paradigmático do papel da imprensa lá na Romênia? Ou isso é uma coisa que cada vez mais é difícil a empresa dar conta desse anseio social? Eu acho que a gente está tendo um debate muito saudável sobre o papel da imprensa no Brasil e no mundo e que, porque com as redes sociais você consegue expor muitos fatos independentes e com isso você consegue contestar o status quo. Quando esse status quo ele está muito, sendo muito contestado e ele não consegue responder à altura, ele perde a credibilidade. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem vários casos, a gente já, enfim, tivemos aqui o nosso spotlight, que a gente teve, a gente descobriu editais secretos na Assembleia Legislativa, onde as pessoas escondiam os despachos para toda uma máfia que se forjou dentro do legislativo local, quando a Gazeta do Povo era um jornal que dava mais atenção ao local, hoje não, hoje a Gazeta é um jornal que faz o debate nacional. E conforme você vai tendo esse noticiário, você tem um contraponto a esse noticiário, por exemplo, um exemplo que eu me lembrei agora que eu vou citar, então assim, nem é tanto do jornalismo investigativo, mas é do poder de você contestar as informações. Eu estou me perdendo aqui um pouco, deixa eu voltar. A gente, por exemplo, teve um caso de a Gazeta do Povo foi o primeiro jornal, um dos primeiros jornais, pelo menos aquele que deu como manchete, a possibilidade de ter um vazamento do coronavírus nos laboratórios de Wuhan. Você era bloqueado pelas redes sociais, você não tinha, os outros jornais descartavam, as agências checadoras falavam que era a teoria da conspiração. Isso é status quo. Quando você tem um consenso incontestável, é o status quo. E a hora que você coloca, a gente colocou muitos fatos baseados muito no relato do, me fugiu o nome, do repórter lá do, do repórter que saiu do Washington Post, que foi a base da nossa matéria. E a gente contratou o Elie Vieira, que é um cientista, para a gente saber se fazia sentido toda a trajetória que estava sendo narrada, quem eram os envolvidos. E a gente fez uma matéria que contesta esse status quo. A gente foi muito bem recebido por parte da população que quer escutar o diferente e que está aberta ao debate. Algo que, dois, três meses depois, os Estados Unidos mudaram a posição oficial, ou seja, eles começaram a admitir que existia sim a possibilidade. Antes, eles tinham vetado porque o primeiro relatório que tinha saído inclusive tinha a participação de um dos médicos que financiava o laboratório de Wuhan. As agências começaram a mudar, as redes sociais começaram a liberar o debate. Olha o bloqueio que você tem. Isso eu estou falando de um caso mais recente para ajudar a entender isso. Lá você tinha um jornal e você tinha um status quo que, cara, nossos doentes têm que ser aqui, estamos entrando na União Europeia e você começar agora a mexer num vespeiro. Então, é a mesma coisa que, aí volto agora dando razão para o Paulo aqui, é você ter a Lava Jato enquanto você está tendo uma empresa gigante como a Petrobras que é responsável por parte considerável do PIB. e você avançar com a Lava Jato é sim de lapidar os recursos financeiros dessa empresa porque ela vai ter que passar por uma depuração para ela poder se reconformar, fazer o seu compliance para poder crescer de volta. É natural, vai vir, mas você vai ter uma grande resistência. Essa resistência, ela existe, mas eu acho que ela está sendo mais porosa. você está conseguindo ter mais espaço para esse tipo de debate e esses veículos novos, que eu vou citar aqui, sei lá, Gazeta do Povo, a própria Jovem Pan tem aparecido, os jornalistas independentes, vários outros veículos, eles começam a despontar como trazendo aquilo que não estava sendo dito. Isso não quer dizer que você não dá aquilo que também está sendo dito pelos demais, porque é o fato e é aí que vem a questão da Gazeta lá da Romênia. Eles tinham o fato e no começo o fato foi contestado. Ah, mas esses laboratórios que foram testados nem são credenciados. Isso daí, pô, você tem certeza? Inclusive, em um dos programas que ele vai para debater, o cara pergunta, mas você não está fazendo mal para a gente ao expor tudo isso? E a confiança O cara faz uma acusação grave de que alguém se matou por causa das reportagens. É, que é o dono da empresa que vendia os... O dono da empresa química, né? Da empresa química que vendia os produtos falsificados, ele se mata, assim, né? Sem muita explicação. Então, você tem o fato em si que daí ele supera. E eu acho que o fato ele tem uma importância muito grande. O Brasil, ele está muito contaminado porque o fato ele está sempre embutido com uma editorialização e com uma opinião. Então, assim, primeiro, eu acho que grande parte da imprensa escolhe, escolhe quem são os alvos. Eu acho que é natural, a gente também escolhe os nossos alvos. Você fala, não, eu quero investigar isso e tem coisas que às vezes estão pulando do teu lado e você fala, não, prefiro não ver isso. Vou dar um exemplo, Bolsonaro apareceu dentro de um carro sem máscara. Aí tem um protesto um dia depois com duas mil pessoas e ninguém lembra que existe um coronavírus e aí você dá uma de algum jeito. Isso a população nota. A gente tenta e eu vejo que há uma tentativa cada vez mais de você não ter lado, de você não ter lado para a notícia, mas para você ter convicção daquela notícia de que o fato é muito importante e ajuda o leitor a entender sobre aquilo. Eu não sei se eu estou sendo muito abstrado, Sabag, para a tua provocação, mas eu acho que existe sim uma depreciação da credibilidade da imprensa. Acho que os próprios mecanismos vão vir da imprensa, não da mesma imprensa, mas de outra imprensa que a gente está aprendendo ainda, o Brasil está aprendendo a lidar com isso e que uma democracia não existe sem essa imprensa. Não existe. A democracia romena talvez não tenha melhorado, mas pelo menos ela teve uma chacoalhada a partir do momento que a imprensa começa a denunciar. uma imprensa que não denuncia e que não revela fatos, ela não ajuda a sua sociedade. E uma sociedade que não permite que uma imprensa faça isso é uma sociedade com censura, ou seja, não é uma democracia. E até a questão de censura e democracia a gente poderia vir a discutir aqui também, daí já não contra veículos de comunicação, mas contra figuras públicas no Brasil que cada vez mais estão sentindo o seu espaço sendo cerceado. Então assim, ali mostra que uma voz quando fala a verdade a imprensa quando ela se baseia em fatos ela pode mudar o seu cenário eu acredito que sempre para melhor, mas aí você me falou que as coisas lá também se complicaram um pouco depois. Paulo, o real, né? Não, eu só queria falar uma coisa rapidinho que vocês falaram também bastante sobre isso que é da questão da paciência. Até anotei aqui para a minha memória para eu conseguir lembrar mas é que eu tenho a impressão que hoje em dia todo mundo quer você citou esse caso aí do laboratório do vazamento do vírus que ainda é uma investigação que ainda está em andamento, né? Me parece que as pessoas estão muito ansiosas também para que a imprensa escolha um lado sempre e crave tudo crave, né? Não, é realmente esse vírus saiu de lá eu tenho certeza assim, no primeiro dia e não, né? Demanda o filme também mostra isso demanda tempo demanda você estudar lá um monte de dados tabelas conversar com as pessoas me parece que hoje em dia também essa crise de credibilidade que o Sabag mencionou tem a ver com isso com a ansiedade das pessoas elas estão nos sentindo solitárias e elas veem na imprensa às vezes uma aliada só que elas querem aquilo para ontem então é por isso que eu acho o documentário mostra isso bem também como é um trabalho não é às vezes não é da velocidade que a gente quer, né? E talvez, Paulo você tenha colocado um dos pontos um dos calcanhares de Aquiles das agências de checagem elas precisam falar é verdade verdadeira absoluta nesse momento elas precisam falar isso é mentira mentirosa nesse exato momento e não consegue fazer essa avaliação de que as coisas estão em aberto uma máscara resolve ou não resolve e duas resolve ou não resolve aí você tem que ficar dando é mentira depois tem que estar que é verdade essa pressa em lacrar uma verdade absoluta sobre o debate público um caso super recente aconteceu a gente está gravando hoje na terça-feira aconteceu isso no noticiário de ontem segunda-feira há um tempo atrás você falar tratamento precoce de covid era uma coisa completamente bloqueada do debate certo? só conseguia debater isso em alguns espaços outros espaços o Evandro lembrou bem as mídias sociais chegavam a censurar esses conteúdos por entender que aquele debate era um debate que era anticientífico e que é contra as recomendações das autoridades e que se você debatesse aquilo você ia convencer as pessoas a tomar medicamentos tal fazer automedicação e que não ia era genocídio era apologia do genocídio pois bem mas é o que eles fizeram na Romênia genocídio estão matando os romenos porque não estão querendo tratar ali era um caso e ontem segunda-feira você está ouvindo a gente no futuro já passou uma semana o último dia de janeiro o último dia de janeiro uma farmacêutica japonesa isso foi a bola que a Gazeta do Povo levantou lá atrás a gente deu uma matéria falando sobre o que já existia de fato em relação a estudos científicos feitos com medicamentos que poderiam ser usados em tratamento precoce e ontem uma farmacêutica japonesa admitiu que a polêmica ivermectina tem resultados antivirais contra o coronavírus e assim aí até conversando com uma colega ontem aqui da Gazeta assim parte da imprensa deu essa notícia como se nada tivesse acontecido sabe se só fosse se só fosse uma novidade né gente havia conteúdos que eram bloqueados caso isso fosse citado sim ou seja e funciona no caminho inverso também às vezes a gente a gente a imprensa pode fazer um movimento mostrando alguma coisa que se revela o contrário daquilo que se imaginava a investigação dos jornalistas poderia ter resultado em alguma outra coisa poderia ter ah não era isso que a gente imaginava no fim o problema não era o que se imaginou que podia ser muitas vezes o leitor nos cobra né certos posicionamentos ou nos cobra escolhas editoriais ah por que estão falando disso por que estão dando o espaço que se dá pra esse assunto porque de alguma forma aquilo pode ser incômodo lidar com aquilo pode ser incômodo ou contra as suas convicções ou visões particulares e tal mas é isso às vezes os fatos eles são o que são e são desagradáveis e contestam as nossas verdades a gente está citando exemplos de fatos que estão contestando verdades que até um tempo atrás algumas agências estavam dando carimbo de mentira mentirosa né como se fosse algo incontestável agora vai ter que ser revisto né pra isso teve uma CPI teve gente que foi lá foi humilhada não sei o que por falar que o negócio talvez tivesse efeito enfim pediram a devassa do Brasil Paralelo o Jovem Pan mais um monte de pediram quebra de sigilo quebra de sigilo bancário porque exatamente que estavam falando sobre isso mas é isso que é só que a beleza da democracia é deixar essa depuração na própria sociedade o nosso leitor o nosso ouvinte aqui quem acompanha a Gazeta do Povo enfim a gente sabe que já está preparado pra isso porque ele já ele ele vê a diferença da nossa cobertura pros demais e e consegue comparar veja não tome necessariamente que só a Gazeta dá a verdade não é isso que eu quero dizer apesar de a gente só dar coisas que a gente acredita que são checadas e que a gente coloca a mão no fogo e temos sim muitas vezes a gente erra corrige informa que errou sem problema não é isso que está sendo está sendo dito aqui mas o nosso posicionamento editorial ele destoa muito dos demais mas pro leitor pro ouvinte pro cidadão pro brasileiro é importante que ele tenha acesso aos dois porque é aí que ele consegue fazer a sua própria depuração ele consegue entender pra que lado ele deve colher mais informações e como mudar o seu entorno baseado nas melhores informações que ele tem né então assim que foi o que aconteceu lá por que que eu acho que talvez teve tanta repercussão porque foi um jornal esportivo que provavelmente não mexe com política tem muito menos pressão tem muito menos posicionamento tem muito menos leitores engajados em algum posicionamento que pudesse levar eles a não mas será não é bem assim até o alcance deve ser mais restrito porque ele fala pra um público interessado em esporte de repente estava levantando um escândalo de saúde pública ali o alcance era limitado no início é mas eles pautavam a TV local pelo que dá a entender o caso inteiro imagina é um caso uma repercussão se conta essa história a gente fala aqui da boate 15 tá tendo repercussões até hoje é uma história terrível quem assistiu o documentário vai ver o Paulo citou essas cenas lá das pessoas com larvas na pele devido devido a má gestão de hospitais públicos lá é um sistema de saúde pública assim a modelo lá toda queimada na fotografia cheia de cinza lá uma mulher belíssima toda deformada é uma coisa é uma coisa é uma história escabrosa não se tornou uma história maior uma história que eu conheci porque foi assistir o filme por exemplo porque claro você está falando de um país leste europeu um país marginal dentro da comunidade europeia essas histórias não reverberam da mesma forma que se fosse acontecer em outros lugares mas é é um caso assim é um caso paradigmático é um Bataclan que até hoje um Charles Hebdo exatamente mas em nível de perversidade e de importância para a sociedade acho que foi maior até a gente não falou vou falar rapidinho também por causa do tempo mas é tem um um desses administradores que chega a ser preso gerente lá do hospital o cara é um escroque que eu acho que eu nunca vi é vilão de cinema é vilão de 007 como ele trata os funcionários como ele xinga é uma coisa impressionante e um outro comentário um último comentário só vocês não acharam o ministro esse ministro tecnocrata da saúde parecido com o John Oliver aquele apresentador eu achei a cara dele só isso é um jovem de seus 30 e poucos anos magro é com oclinhos uma armação fina parece o John Oliver ou sei lá o Harry Potter talvez agora me diram uma dúvida quem morreu no final eu não entendi era o final a cena final é a família a mesma família é o filme inicia com essa mesma família a família contando a imagem do pai é o mesmo pai é o filho né o filho aí a cena final é a família indo visitar o túmulo desse jovem é no começo esse pai fala que ele perdeu o filho por um erro de comunicação isso e na verdade ele deveria ter sido transferido né pra Viena e tal o erro de comunicação é pra dar um exemplo da gravidade do negócio o erro de comunicação qual foi existia uma determinação do governo de que os hospitais não transferissem os doentes romenos pra outros países obviamente falando da Europa as distâncias são muito pequenas nesse país né então se fazer uma viagem ali a sair a Romênia tem fronteira com seis sete países alguma coisa assim então você ir pra outro país não é a distância é menor do que o Bolsonaro quando sai de Brasília pra ir pro Incor pra ir pro AIS exatamente aqui é região sul é sair de um estado e ir pro outro no máximo né e lá por ser um país mais pobre eles tem muita referência dos países germanófilos ali né então Alemanha Suíça Áustria como os lugares que tem medicina de ponta então essas famílias estavam requerendo que os seus filhos fossem transferidos e os hospitais diziam não a gente não vai transferir porque a gente tem toda a condição de tratar eles aqui e depois eles morreram morreram e isso por uma decisão política de não se enviar os doentes pra outros países e se eu não me engano o Deu e o Estado fala é foi um erro eles tem que admitir isso porque você vai depois quando eles começam a investigar aí o próprio Estado vai fazer as suas investigações eles descobrem que existem hospitais credenciados alas de hospitais que deveriam fazer uma coisa e não são não tem condições de fazer aquilo falta de material falta de material humano por corrupção pura e simples então o Evandro citou lá no começo isso é uma herança de um país que passou décadas ali na Cotinha do Ferro teve a chance de se redemocratizar muito recentemente essas estruturas todas corruptas elas vêm de muito tempo ali isso não é um sintoma da democracia jovem isso é uma coisa antiga é você conseguir lutar aí a história no fim das contas na minha visão o ministro o filme mostra ele de certo modo como um herói do que está acontecendo porque ele tem esse discurso de resolver de saneamento mas a beleza da realidade é essa não existe isso o sujeito não é o herói nem é o vilão ele é uma pessoa tentando ali fazer o que ele acha que é o melhor se defrontando com a realidade das dificuldades das estruturas antigas de poder não é um sujeito bem intencionado que consegue mudar tudo isso num espaço tão curto de tempo ele ficou seis meses ali no ministério depois ele foi tentar ele foi fazer o que foi tentar dar contribuição dele na vida pública concorrendo ao cara que é um direito absolutamente legítimo dele fazer isso e aí encontra a navegação caudalosa ali do mundo da política notas oito e meio quer fazer alguma observação não já falei um monte eu tenho eu tenho uma observação então eu vou dar a minha também rapidinho aqui eu vou dar um sete e meio achei bem forte o documentário e bem explícito bem direto bem franco como acho que o jornalismo precisa porque é uma nota tão baixa não, não é uma nota tão baixa ah, pra mim é baixa é menor que a minha mas é que você oscila, né Paulo você vai lá e uns negócios depois você dá zero eu ia dar sete e meio mas depois da conversa eu tenho uma regra pra eu chegar num oito um homem de paixões é não, mas eu acho que um sete e meio sólido assim é uma aumenta aí vai aumenta, vai não, não vou aumentar é uma é uma reportagem o documentário é uma matéria jornalística o cara tiver o maior trabalho pra fazer esse documentário aumenta um pouquinho a nota tá bom acompanha o Evandro nota sete e meio atenção vai parecer estranho depois que o Paulo tá falando que ele quer dar nota alta é um ótimo documentário ótimo documentário porque nota sete e meio a a beleza desse documentário tá na capacidade e na sorte que os cineastas tiveram de conseguir contar essa história com esses personagens a complexidade eles estavam ali no momento que tava acontecendo eles conseguiram capturar que existia de mais importante então assim a eu acho que é por isso que o filme foi tão bem recebido consegue trazer uma história é uma história fantástica não tenha dúvida disso a história é fantástica ela é assombrosa ela é uma história que todo mundo deveria conhecer agora o filme tem lá seus problemas eu acho por exemplo que o filme é mal editado bem mal editado eu acho que tem coisas ali que eles poderiam ter resolvido de outras formas poderiam ter ressaltado melhor certos aspectos das declarações dos depoimentos que eles pegam eu acho que o filme ele não se esforça muito pra tentar fazer tornar o assunto um pouco mais compreensível pro espectáculo poderia ter colocado umas legendas é o filme não tem nenhuma legenda você está assim sério eu assisti com legenda vocês leram vocês assistiram a tradução é nesse ano tal tal o filme era formado em x% a tradução da HBO Max que foi onde eu assisti o filme é totalmente baseada no inglês eles introduziram do romano tanto é que a língua romena ela é uma língua que tem similitudes com o português você reconhece ouvindo certas palavras italiano né muito parecido com italiano latino né então por exemplo um dos hospitais lá que é chave na história é o hospital Santa Maria em romano se chama Santa Maria e que na legenda da HBO estava Saint Mary quer dizer uma tradução preguiçosa então eu acho que essa tradução não colaborou com isso mas eu concordo com o Ivan no seguinte você demora para entender quem são os personagens que estão aparecendo ali peraí quem é a equipe ali do ministro quem que eles estão falando ali quem que de repente é um sujeito que chega e dá uma notícia nova ali e tal isso é meio confuso é uma opção estética é ok tudo bem eles decidiram fazer por aí agora eu acho que no fim das contas isso depõe um pouco contra a qualidade final do filme e por isso que eu tiro um pouco dessa nota agora a história é fantástica a história é e assim não quero tirar o mérito todo do cineasta contar uma história de um jeito incrível poderia ser eu vou mudar minha nota porque eu concordo 100% com o Sabato eu vou para um 7 e 7,5 eu dou se você assistir o documentário e escutar depois do quarentena daí se completa e ganha esse meio ponto o quarentena olha o quarentena vai ajudar quem quiser assistir esse filme aí para entender melhor porque tem uma tradução esse filme não é assim não é tão simples as coisas ali são o esquema é muito intrincado a gente nem falou da coisa da máfia da máfia estatal existe uma herança ali na política romena de uma máfia estatal todos os personagens fazem referência a isso a máfia estatal a gangue do prefeito os capangas do não sei quem o que é isso é uma estrutura criminosa que os caras estão lidando com aquilo e isso passa pelo filme mas isso o espectador brasileiro reconhece é fácil exatamente a gente consegue identificar certo só voltou vou dar 6,5 Paulo porque faltou a piadinha estão tirando o sangue do romeno faltou 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 a piadinha só cita uma vez o Transilvânia tem uma mensão a Transilvânia só uma vez faltou isso aí até na Transilvânia faltava sangue eu acho que era essa não era essa então tá vamos para as indicações indicações vamos lá quem quer conhecer vai que eu vou fazer a minha rapidinho é eu só tenho assistido eu estava assistindo Succession eu já falei isso vejam quem não estava vou recomendar novamente e daí eu emendei agora só estou vendo Sopranos então essa não vai ser minha recomendação apesar de eu recomendar que vocês assistam Sopranos aí eu estou meio interessado de vez em quando eu fico zapeando procurando uns filmes assim meio aleatoriamente eu ando interessado em filmes ruins mas com sentimentos bons então eu vou recomendar até no programa não passado que foi sobre o Olavo de Carvalho o anterior eu falei eu acho que para o Sabag que eu ia antes de gravar estava pensando em recomendações eu falei vou desrecomendar esse filme novo com o Billy Crystal mas daí eu mudei de ideia eu vou recomendar é um filme ruim um filme ruim mas ele é um filme com bons sentimentos então se você tiver afim já tinha um filme ruim mas com bons sentimentos qual o filme é o nome do filme ah então o filme é A Vida É Agora com o Billy Crystal é isso nós gostamos muito do Billy Crystal então mas é um filme ruim mas é um filme com bons sentimentos é o que eu posso falar tá bom deixa eu posso porque eu também não vou ter coisa nova não Sabag aí você termina com coisa nova eu tenho eu tenho coisa isso eu vou fazer dois um comentário é eu e minha filha a gente está assistindo agora era Lost começamos de volta Lost Lost com 18 anos nas costas eu pensei de saudade eu só assisti uma vez Lost né eu sou daquelas pessoas que acho o final uma tragédia que foi um grande erro que não faz sentido com nada do que a série apresentou que é o correto é e revendo agora assim eu estou a gente está na metade da primeira temporada só que lembrem-se temporadas de 25 episódios de uma hora lançados uma vez por semana é então aqui a gente já está falando que já teria estado umas três temporadas de Netflix e a gente está revendo e eu estou pegando outras coisas a direção dos dois primeiros anos pelo que eu me lembro pelo menos desse primeiro ano é bem interessante o jeito que eles constroem e a série não envelheceu é engraçado porque ela tem um componente que obviamente a TV mudou então você ainda tinha atuações que ninguém suportava com atuação na TV então era sempre aquele novelão as séries ótimas canastrão é tudo canastrão no próprio Sopranos que eu acho incrível é tudo estereotipado os personagens é tipo novela da Globo no Nordeste ou na Itália ou com imigrante italiano ou com imigrante Sopranos é isso você rompe ali com o Breaking Bad que eles falam o que é isso mas então ela ainda está nesse mundo ela é uma série dentro de cada episódio são três episódios você tem os intervalos comerciais então ela tem essa interrupção que para minha filha não faz sentido nenhum assim dela mas por que fizeram esse corte não porque agora entra tem que dar umas explicadas ali para mostrar e o que está sendo divertido que eu vou explicando para ela o alvoroço que essa série era na internet que a gente tinha que assistir com um americano ligava uma webcam e transmitia em tempo real para a gente para a gente poder assistir porque ela não passava no Brasil ela passava uma semana não um ano um ano um ano era um negócio você queria estar discutindo era a série do momento e todas as teorias tudo que eles faziam fora da série site gravação em telefone que você ligasse se você enxergasse um número numa caixa ir atrás lá na internet você descobria em algum fora que aquilo ali estava em algum lugar tipo assim era uma nossa tinha isso nossa era isso eu não lembro disso eu vi acho que as três primeiras temporadas só mas você assistiu quando lançava é eu assistia mas eu não lembro como eu estou tentando lembrar aqui como é que era as primeiras você assistia na tv a cabo que era o único jeito que dá para assistir aí depois vem outros meios é eu estou tentando lembrar não lembro é mas era tinha um atraso bem grande com os Estados Unidos então para você discutir e não tomar esporte eu me lembro que tinha um fórum gigantesco onde tinha ele era dividido em quem acompanhava pelo Brasil e quem acompanhava pelos Estados Unidos e era incrível participar disso e eu fui contando as coisas para ela ela vai se divertindo para ela para conseguir segurar a atenção dela é difícil uma adolescente de 15 anos e está amarrada ali o engraçado é que as críticas que ela faz são as mesmas críticas que eu faço que é o casal Kate e Jack ninguém aguenta ninguém aguenta então até hoje ninguém aguenta mas cara que série que não envelheceu mal então assim você sabe que tem a linguagem da época mas pô bem feitinho ela envelheceu mal na própria época dela ela não foi deteriorando não as temporadas seguintes foram deteriorando mas tem muita gente que defende as últimas temporadas mas o final porque tudo bem até aquela questão de viagem no tempo que começa a acontecer ali que é onde para mim ela dá uma desandada mas ainda assim a maior parte das pessoas compraram e foram falaram não a gente vai até o fim para ver e o final tira tudo isso mas enfim o que eu estou está sendo ótimo eu estou tendo conversas muito boas porque cara John Locke eu estou enxergando outro personagem John Locke com toda a questão de fé porque ele consegue enxergar o milagre quando todos enxergam a realidade porque ele tem aprovação depois me fala então qual foi a toa porque eu também só assisti 18 anos atrás e me fala depois o que você acha do Jacob vai chegar ontem eu assisti o primeiro episódio que ele aparece que é bem escondidinho citado só depois vira outra coisa exatamente foi boa experiência cara está sendo está sendo legal está sendo muito legal só que a minha indicação é que com ela eu também estou revendo outras coisas que eu gostaria que ela revisse e a gente assistiu o Logan e é um filme incrível Logan do Wolverine da Fox enquanto era da Fox é um filme incrível e que eu fiz outra leitura também hoje isso que é um filme que eu via 3, 4 anos que ele foi lançado continua sendo e na conversa que a gente estava tendo veja é um filme com uma visão conservadora muito forte com uma visão de família muito fechada que é incrível que ele veja qual é o mote de Logan o governo está fazendo uma experiência criando novos mutantes pequenininhos para transformar eles em soldados só que os novos mutantes ali eles são corrompidos pelas enfermeiras entre eles porque eles começam a ter uma relação familiar a partir desse momento eles fogem e o Estado começa a perseguir eles o que o Estado faz para conseguir um novo soldado o homem que vai o Uberman o super-homem ele vai lá e cria um adulto porque ele sabe que ele não pode mais criar o jovem porque o jovem vai cair na rede da família e ele não vai poder ser corrompido pelo Estado ele vai ter valores morais e quando eles conseguem os valores morais eles não podem mais ser arma ou seja eles não podem ser mais uma ferramenta de Estado e o Wolverine Clone ele fala o general lá fala a gente precisou criar ele já adulto porque daí ele é uma folha em branco ou seja esse tabula rasa o homem sem passado o homem que pode ser desconstruído ele é o único jeito dele poder ser manipulado pelo Estado e poder combater e o que o une o resto é a família ela a X-23 ela está em busca dos seus irmãos e ela encontra um pai e quando o pai reconhece a filha fala eu vou te levar até os seus irmãos cara é maravilhoso gente é maravilhoso um dos melhores filmes de super-heróis sem sombra de dúvidas assim é violento mas foi uma experiência incrível fica aí a recomendação tardia porém muito apaixonada a minha indicação é uma indicação ótima sem dúvida nenhuma é e talvez para alguns soe meio óbvia mas é que eu não sou eu vou falar de sucession também mas não é essa indicação é não tem nada a ver com as coisas que eu indico porque eu não sou um leitor quanto mais quadrinhos e no entanto eu ganhei de presente de aniversário do meu irmão um livro e quadrinhos pelo qual eu estou completamente apaixonado que é uma série a Panini editou no Brasil aqui é obras clássicas do Tio Patinhas desenhadas pelo Carl Barks eu tenho aqui eu tenho também um dos maiores ilustradores da história da Disney então inventou o Tio Patinhas em Topatópolis toda aquela sociedade e eu estou maravilhado assim porque por duas razões a primeira delas é porque os desenhos são incríveis e você reconhece muita coisa ali que o cinema dos anos 80 se apropriou depois cinema de aventuras Indiana Jones Indiana Jones tem cenas completas do Carl Barks é você vê todo o esquema de personagens cores situações ali estão nesses desenhos então assim inestimável a qualidade do desenho e a outra coisa que também estou achando fantástica é que as histórias elas são assim completamente diferentes do que você está habituado a achar que é uma história em quadrinhos eu lia muito quadrinhos quando era criança outros quadrinhos dizem também outros quadrinhos e tal eu me espanto muito com a estrutura das histórias com as decisões dos personagens o Tio Patinhas é um alucinado nessas histórias assim um cara que toma decisões pestivas e é assim é uma loucurinha é uma loucurinha porque é uma coisa doce rápida é uma história né aí essas edições brasileiras elas têm as aventuras maiores que são clássicos dos quadrinhos com coisas menores assim então pra quem gosta ou não teve oportunidade que era o meu caso que não conhecia isso recomendo a Panini editou se não me engano são uns 10 volumes que tem aqui no Brasil já deixa eu só só colocar e é uma aula de narrativa também conversando com a minha filha tô ficando chato mas é que a gente tem conversado sobre essas coisas e ela desenha muito bem e ela fez um desenho que tinha uma forma assim que dava muito movimento e expressividade aí eu tenho aqui uma coleção de quadrinhos bem grande né o Sabag já viu aqui e eu fui mostrar pra ela falar sobre o Calbark eu falei por que que era tão importante aquilo que ela tinha feito porque é difícil de se fazer e um dos das pessoas que melhor conseguiram aproveitar é isso em história simples você você conseguir colocar emoção você conseguir colocar o que você ser claro no que você está dizendo e movimento tudo num quadradinho pequenininho simples de um passo e com profundidade né com várias com plano contra plano com segundo plano e com com encadeamento com cliffhanger ali né com pra você virar a página sempre no melhor momento isso é genial isso é genial pra mim foi uma descoberta e assim eu estou maravilhado com isso são emoções muito distintas que você sente lendo essas histórias e enfim quem não conhece tem a oportunidade vai gostar seja pra você seja pros seus filhos vale muito assim e acho que dialoga eu não sou um cara muito de quadrinho mas pra mim dialogou completamente com o cinema nos anos 80 assim é exatamente isso você vai aprendendo muita coisa o cara escreveu isso no fim dos anos 40 começo dos anos 50 tá aí a minha indicação e Succession Paulo eu que fui o cara que originalmente indicou Succession aqui no Quarentena Cult terminei finalmente terceira temporada e vou dizer você aproveitar a era dos superlativos né e vou dizer se é a maior série já feita pra televisão eu não vou chegar nesse ponto aí não sei se é agora é a melhor coleção de personagens já escrito já escritos pra televisão não tenha a menor dúvida é que lá é lá tá em outro nível sei lá cara eu gosto muito de Game of Thrones não a gente vai a gente vai falar sobre Succession eu gosto vai fazer um quarentena especial vamos esperar o Jôles voltar que o Jôles também tá lá assistindo e aí a gente faz eu não tenho nível cultural pra discutir Succession em público não aí a gente tá falando de coisas muito elevadas incrível é incrível e eu entendo tem gente que não gosta a gente cita fala tanto aqui tem gente que vai nos comentários aí fala ah gosta de ser chatice é é é cara é assim é de outro mundo aqui sopranos sopranos é uma chatice é Madman eu por exemplo não assisti Madman até o final porque eu achei uma chatice mas eu sei que é bom só que eu preciso estar todo dia ali pra pra continuar então é isso pessoal então é isso Paulo então é isso Evandro obrigado a você hoje fomos longe aqui no nosso debate o debate rendeu muito obrigado a quem ficou com a gente até agora é um tempão escutando a gente mas a gente volta na semana que vem com mais um Quarentena Cult muito obrigado e não se esqueça se você gosta desse trabalho Quarentena Cult é grátis considere assinar a Gazeta do Povo que aí você financia esse trabalho que nós fazemos aqui gratuito então gazetadopovo.com.br barra assine lembrando estamos fazendo 103 anos não é qualquer veículo que você vai colocar o seu cartão é um veículo de centenário fazendo jornalismo e ajudando a sociedade então veja se não vale a pena você também ajudar a gente a chegar a 200 anos não estarei lá nos 200 anos quem sabe algum espectador não assiste pois é então é isso gente obrigado até semana que vem tchau tchau tchau